A população aqui da capital pode pagar em cota única o IPTU de 2023 com 10% de desconto até a próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, portanto. Além dos carnês físicos, que é o papel que a gente recebe, o contribuinte pode emitir as guias de pagamento acessando o site da Prefeitura. Está tudo funcionando lá, nós conferimos, está tudo certo. pmf.sc.gov.br, clica no banner IPTU 2023, dá para ver, está grandinho assim, dá até para identificar fácil, está na página principal, aí você insere o CPF, CNPJ ou inscrição imobiliária, até o dia 6 de março, os cidadãos ainda poderão pagar em cota única, mas aí o desconto cai um pouquinho, 5%, ainda assim um bom desconto. Outra maneira é fazer o pagamento em 10 parcelas mensais até o dia 5 de dezembro, sendo que o primeiro vencimento ocorre sempre no começo de março, nesse ano específico, dia 6 de março, o primeiro vencimento se você optar em pagar em mais vezes.